E nesse vídeo, o comparativo entre o Amazfit GTR e o Lenfo SG2. Dois produtos bem interessantes, ambos com tela AMOLED, telas AMOLED muito boas. Claro, o GTR é um produto mais caro, então a ideia é que ele seja melhor. No último vídeo, vamos ver as diferenças e te mostrar aí os benefícios de cada smartwatch. Bom, na descrição tem o link de review de cada um. Então dá uma olhada lá, tem todas as informações sobre cada relógio. E também tem o link de compra, você pode comprar por boleto ou cartão. Além do link aí do meu grupo no Telegram para quem quiser participar. Vamos lá para a questão de acabamento, construção. Para você ter uma ideia, o GTR tem acabamento em aço inoxidável. Na parte de cima aqui é cerâmica, então é um produto de alto nível em termos de construção e materiais utilizados. Ele tem a tela AMOLED como já rolei, que é um pouco maior que a tela do SG2 e tem o recurso que a tela fica acesa o tempo todo. Aqui no SG2 você tem acabamento em alumínio, não tem cerâmica, nada do tipo. Não é tão sofisticado quanto no GTR. Mas é bem acabado, bem construído. Os dois tem uma parte frontal bem resistente. Esse detalhe em cerâmica aqui do GTR realmente é muito top. Você passa a mão e sente que é um material de altíssima qualidade mesmo. No caso aqui da tela de bloqueio, a tela fica acesa o tempo todo. No GTR ele coloca uma tela de bloqueio diferente. Fica bem fraquinho, mas dá para ver tranquilamente. No SG2 ele mantém a mesma watch face, só que com brilho mais fraco. Basicamente é isso que ele faz. Colocando aqui de lado, os dois tem dois botões. No caso aqui no SG2 é um botão diferente do outro. No GTR dois botões iguais, com acabamento muito top. No SG2 também tem um acabamento muito bom, só que o acabamento do botão do GTR com certeza é melhor. Eu gosto desse detalhe do botão do GTR, que é vermelhinho. Acho que é bacana. O alumínio aqui dos dois, ou melhor, o alumínio do SG2 é muito bom. Está de acordo com o preço dele. Não é o melhor alumínio que eu já vi na vida, mas pelo preço é bom, entrega bastante coisa. E o aço no oxidável aqui realmente é um negócio absurdo. Está uma qualidade muito top. O GTR é um smartwatch que não entrega tanto em termos de funções. Ele tem boas funções, mas não entrega tanto. Mas ele entrega muito design, ele é muito bonito, ele entrega muito acabamento. Ele é muito bem construído e utiliza materiais excelentes. Muito top. Para você ter uma noção, tem uma versão feminina do GTR que tem brilhantes. É uma versão bem cara. Então eles focam nisso, em design, em acabamento. Vamos lá para a parte de baixo dos relógios. Os dois têm um sensor muito bom de batimento cardíaco. O sistema de carregamento do GTR, acredito se quiser, é mais simples do que o do SG2. É aquele sistema magnético, apesar dele ter o carregador redondinho que você encaixa aqui. O carregamento do SG2 é por indução. É um pouco mais top. É mais top, na verdade. Aqui embaixo do SG2 é um acrílico de excelente qualidade. E no GTR é o plástico texturizado. Eu gosto bastante. Um plástico muito top, de muita qualidade. Eu gosto bastante dos dois, tá? Os dois trazem um conforto muito bom. Apesar que eu prefiro relógios maiores, como o GTR, me agradam mais. Mas tirando essa questão pessoal, falando de forma isolada, vamos dizer assim, forma neutra, os dois trazem um conforto muito bom. Essa parte de baixo é bem confortável. Questão de pulseira. Já comentei sobre a pulseira do SG2. É uma pulseira boa. Não é, vamos dizer assim, a melhor pulseira que eu já vi. Não vou dizer também que está de acordo com o preço desse relógio, porque tem alguns relógios nesse preço que tem uma pulseira bem melhor, tá? Acredito que eles colocaram essa pulseira que é um pouco mais simples, porque o relógio tem tela AMOLED, tem vários recursos que são caros. Então, para poder manter um preço baixo, acessível, eles tiveram que colocar uma pulseira um pouco mais simples. Não é ruim, mas não é a melhor pulseira que você pode ter. Você pode depois comprar uma pulseira melhor se você não gostar tanto. É uma pulseira de 20 milímetros. Já a pulseira que vem no GTR realmente é uma pulseira absurda, tá? Ela tem vários gomos aqui, bem macios, que ficam super confortáveis no pulso. A parte de cima é de couro e aqui embaixo é um silicone, né? Um material muito agradável. E, obviamente, a pulseira é removível. Eu gosto desses detalhes quando tem parafuso, ó. É muito bacana. Eu acho que dá um visual bem interessante. O legal é que são dois relógios muito bem construídos. Você não encontra nada de rebarba, nada de coisa mal encaixada, cola aparecendo. É tudo no lugar, tudo perfeitinho. Então, quanto a isso, é tranquilo. E como falei antes, o GTR é um produto que entrega muito conforto, design, principalmente design, elegância. É um produto muito bonito. Um dos smartwatches mais bonitos que estão no mercado, tá? Eu já peguei smartwatches bem mais caros que ele. E ele continua sendo um dos mais bonitos. É realmente muito agradável olhar para ele. O produto é uma beleza, assim, enorme mesmo. E a tela que tem aqui é excelente também. Uma tela AMOLED com brilho automático. Então, em qualquer ângulo, você consegue ver tranquilamente a informação. É um relógio que entrega uma tela também absurda, além do design, beleza e conforto. O conforto é muito bom. É um dos produtos também mais confortáveis no mercado. Nessa faixa de preço dele, dificilmente você vai encontrar algo tão confortável. Ele tem um encaixe perfeito no pulso. Lembrando que essa aqui é a versão maior, tá? De 47mm, mas tem a versão menor de 42mm. Para quem prefere um relógio menor. Normalmente, as mulheres preferem um relógio menor. Então, é um relógio que tem um encaixe muito agradável, muito perfeito no pulso. Dá para utilizar o dia todo, vários dias, sem cansar. É muito top. Bom, agora com o SG2 no pulso. Esse é também um relógio que entrega um bom conforto. Pelo preço do relógio, ele entrega um conforto bem interessante. E a tela, com certeza, é o ponto mais alto aqui. É um relógio que não custa tão caro e entrega uma tela AMOLED simplesmente incrível. Em qualquer ângulo, você consegue ver a informação. Então, é realmente top. Vocês viram que entrega uma qualidade bem parecida com a do GTR. Claro, a tela do GTR é um pouco melhor, é uma tela também maior, entrega mais qualidade. Mas, pelo preço, a tela aqui realmente é sensacional. Dificilmente você vai encontrar algo nesse preço que entregue uma tela com essa qualidade. Eu acho meio impossível até. É bem difícil, tá? É uma tela muito, muito boa. E por isso que eu falei. Eles tiveram que economizar em outros quesitos, como a pulseira e tal. Justamente para poder entregar essa tela, que é uma tela cara. É uma tela barata para você colocar e cobrar esse preço ainda. Realmente com um custo-benefício muito alto. Então, é um relógio que entrega um conforto bom e uma tela absurda pelo preço do relógio. Bom, vamos lá para o sistema do GTR. Como eu falei, esse é um relógio que entrega bastante visual, design, conforto. Mas o sistema dele não é dos mais completos, tá? Na própria linha Maze Fit você encontra os sistemas, ou melhor, smartwatches mais completos. Mas ele tem bastante funções até. Bom, aqui você vai ter os atalhos, tá? Não vou focar nisso agora. No review eu mostrei tudo. Aqui você tem um resumo de batimento cardíaco, passos. Segura o apertado você consegue mudar a watch face. Ele vem com duas watch faces na memória, essas duas. E essa terceira aqui é a watch face que você baixa pelo app. Você tem dezenas de opções para baixar lá pelo app. Então, bem bacana. Para esse lado ele abre os mesmos atalhos. Se você apertar duas vezes aqui nesse botão, ele abre um atalho que você configurou. Aqui em cima ele bloqueia a tela. E para cima ele abre as funções. O meu GTR está em inglês, mas você pode deixar em português se você quiser. Tem aqui o status, que é aquele resumo. Essa função aqui é também de atividade física, saúde. Aqui o batimento cardíaco. Aqui os modos de atividade física. Esse é um smartwatch que tem GPS. Inclusive ele recebeu atualização recentemente para melhoria do GPS. Então está bem mais preciso. Para quem quer levantar peso em academia, esse smartwatch oferece essa opção. Também dá para nadar. Então é bem completo nessa parte. Aqui o resumo da sua atividade diária. Presão do tempo. Controlar a música. Isso aqui é para você controlar a música do seu celular. Spotify, Deezer ou qualquer player de música. Não dá para colocar músicas na memória interna desse relógio. Por isso que eu falei que ele não é um dos mais completos. Porque ele não tem memória interna. Aqui as notificações, alarme, lembrete de evento. Aqui bússola, timer, cronômetro, encontrar seu smartphone. E aqui algumas configurações extras. Watch face. Aqui o tempo que a tela fica acesa. O atalho rápido aqui no botão. Aqui o recurso que a tela fica acesa o tempo todo. Basicamente é isso. É um relógio que entrega boas funções. Mas não é o forte dele. Ele não tem tantas funções. Por exemplo, não tem memória interna. Esse tipo de coisa que muita gente dá valor. Mas ele tem aí o essencial que é o GPS. Bons motos de atividade física. Uma boa bateria que eu vou comentar depois. Um design realmente incrível. Conforto também absurdo. Mas enfim, tudo tem que ser avaliado e ver qual que é a sua necessidade. Às vezes a pessoa não precisa de tantas funções. O que o GTR oferece já é o suficiente. Enfim, vamos ver as funções agora do SG2. Então aqui você também tem alguns atalhos rápidos. Nem coloquei a tela no máximo para vocês verem. É realmente muito forte o brilho dessa tela. É uma tela muito top. Deixa eu até deixar no mínimo o que fica melhor para gravar. Para o lado você vai ter as mensagens. WhatsApp, Facebook e tudo mais. Aparece na tela quando a mensagem chega. Assim como no GTR. Para o lado você vai ter as funções. Já mostro. Segura apertado. Você consegue mudar as watch faces. Tem várias que já vêm na memória. E você pode baixar novas watch faces pelo app. Não tem tantas opções quanto o GTR. Mas tem opções boas. No review eu mostrei. Para cima você tem a previsão do tempo. E para o lado você tem. Então o resumo dos seus passos. Quilômetros. Sono. Aqui as funções de saúde. Batimento. Pressão. Aqui os modos de atividade física. Tem o modo de caminhada. Então você consegue. Caminhada. De natação. Estou viajando. Modo de natação. Só não vai ter o modo de levantar peso na academia. Ele não consegue monitorar isso. Como no GTR. Aqui para você controlar a música do seu celular. Assim como no GTR. Controlar Spotify. Deezer. E outro player de música. E aqui as funções a mais. Como controlar a câmera do seu celular. Que o GTR não entrega. Você tem alarme. Tem aqui cronômetro. Timer. Controlar seu smartphone. Basicamente é isso. É bem completo. Vocês viram que em termos de funções. Os dois são bem equivalentes. Não tem tanta diferença. A diferença é que o GTR tem GPS. O SG2 não tem GPS. Bom. Falando de bateria e certificação. Certificação. O GTR tem a certificação 5 ATM. O SG2 IP68. O que significa? Isso aqui até 50 metros de profundidade. Isso aqui até 1 metro e meio de profundidade por 30 minutos. Então você tem que respeitar esse limite. No caso aqui do SG2. Isso aqui 50 metros. Então ela vai ter. Vamos dizer assim. Bateria. O GTR em torno de 14 dias. É uma duração realmente absurda. Aqui em torno de 3, 4 dias. Pode chegar até um pouco mais. 5 dias. Se for um uso muito tranquilo. Mas eu vou colocar aí uns 4 dias em média. Lógico. Se você souber configurar. Tem que deixar o brilho um pouco mais fraco. É bom mesmo não usar o recurso que a tela fica acesa. Para ter mais bateria. Então se você usar o recurso que a tela fica acesa o tempo todo. Gasta mais bateria. E assim vai. Então depende do uso. Da forma que você configura o relógio. A mesma coisa é para o GTR. Mas os dois tem uma boa duração. Claro. O GTR ganha. Está aí o comparativo. Dois relógios excelentes. Um custa metade do outro praticamente. Claro. Comprando da China. Então é uma diferença bem grande. Com preço de um. Você compra dois. Então obviamente o GTR tem que entregar mais. E ele consegue entregar mais. Ele entrega mais luxo. É um produto mais refinado. Utiliza materiais mais tops. É mais bonito. Tem uma presença maior. Então ele entrega essas coisas. Mas em termos de funções. Vocês viram que é bem equivalente. No caso do SG2 só não vai ter o GPS. Mas as funções que o GTR entrega. Praticamente o SG2 também entrega. Então em termos de funções. Eles são bem equivalentes. Aí fica mais a questão. De estética visual. No caso o GTR também tem uma marca grande por trás. Que querendo ou não aumenta o preço. Faz o produto ser mais valorizado. E tudo mais. Mas de qualquer forma. Eu acho que o SG2 é um bom custo-benefício. Ele entrega bastante. Pelo que cobram. Vale bastante a pena. E lógico. Você pode gastar mais. Vai no GTR. Um produto muito, muito bonito. Muito top. Muito bem construído. Se você está afim de economizar. Ou você até pode gastar. Mas não está afim de gastar essa grana. Vai no SG2 que também entrega bastante coisa. Tá bom? Na descrição vai ter o link de review de cada um. Dá uma olhada lá. Link de compra também. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até o próximo comparativo.